Nas feiras agropecuárias, a Cozinha Didática da Emater tem por objetivo valorizar as receitas elaboradas pelas extensionistas rurais sociais e agricultoras, agregando saberes e sabores. O bolo de salsa é um exemplo disso. A salsa, uma planta condimentar muito utilizada em omeletes, tempero de saladas, molhos e carnes, também pode ser utilizada em um saboroso bolo, que foi apresentado na Expo Agro, em Rio Parto. Hoje nós vamos aprender mais uma receita que está sendo apresentada aqui na Expo Agro. É o bolo de salsa e quem vai nos ensinar é a Marli, extensionista social do município de Passacete. Marli, qual a importância desse bolo de salsa? Bom, a importância desse bolo é porque é uma forma de nós estarmos trabalhando diretamente com as famílias, com os agricultores, no melhor aproveitamento dos alimentos disponíveis na propriedade. Então, com todos esses ingredientes que nós vamos estar utilizando no nosso bolo de salsa, é uma forma também de nós estarmos interagindo com as demais parcelas que a EMATER está trabalhando aqui na Expo Agro. Nós temos aqui o leite, que temos disponível nas nossas propriedades, através da parcela da bovinocultura de leite, a avicultura, ovos, que tem a produção no meio rural, a manteiga, e aqui o principal é a salsa, que ela é um condimento muito utilizado em omeletes, sopas, mas hoje a gente vai estar também aproveitando melhor ainda essa salsa que é disponível nas propriedades, que é fazendo um bolo salgado de salsa. E a salsa, ela é um alimento, além dela ser um condimento e dar sabor, ela é um alimento que nós estamos dando mais valor ao nosso prato, ao nosso bolo, porque ela serve também tanto para dar sabor, como também para ser, ela é uma planta que serve para melhorar a digestão, ela é para a digestão e também para a gente poder estar dando qualidade àqueles alimentos que são ofertados para as nossas famílias, buscando sempre a sustentabilidade e a diversificação nas propriedades. E este bolo, nós também, no nosso município, a gente também está fomentando para ser servida na merenda escolar para os nossos alunos do nosso município, através do Programa Nacional da Agricultura Familiar, que os nossos produtores fornecem para o município, onde que o município repassa a merenda escolar para os alunos. Então, este também é um bolo que está sendo ofertado para melhorar cada vez mais a qualidade dos alimentos que os nossos alunos, tanto os alunos como também as famílias. Bom, e esse, como a gente sempre fala em bolo, a gente já imagina um doce, mas como tu mesmo falou, é um bolo salgado. Como é que é a aceitação desse bolo pelas pessoas que experimentam? Olha, como ele é um bolo salgado, tem pessoas que têm a preferência maior por um alimento mais salgado. Então, ele é um alimento que, além de ter qualidade, ele é um alimento bem apreciado pelas pessoas. Porque ele não é simplesmente um bolo doce, ele é um bolo, além dele ser salgado, ele tem todos esses ingredientes que vão dar mais qualidade ao alimento. Bom, e também uma das características aqui do espaço da cozinha didática da EMATER é a interação com outros espaços da EMATER, né Marli? É, exatamente. Além de nós podermos estar trabalhando nessa cozinha didática, alimentos de qualidade, que é o nosso objetivo maior, assim, nós, EMATER, é trabalhar no aproveitamento integral dos alimentos que temos em abundância nas nossas propriedades, dando uma melhor qualidade e sustentabilidade, buscando também uma diversificação e valorização desses produtos. Nós também estamos trabalhando numa integração com as demais parcelas aqui na Expo Agro. Quase que todos os ingredientes que temos aqui disponível que vamos usar no nosso bolo de salsa. Que é o leite, né, que temos nas propriedades e também está sendo trabalhado a bovinocultura de leite. O ovos, né, que temos nas nossas propriedades e também tem na parcela aqui da avicultura. A manteiga, né, e também a parte das hortaliças, né, a cenoura que vai servir depois pra gente estar decorando e agregando mais valor, né, e sabor no nosso bolo de salsa. E a salsa, né, que nós vamos estar usando para dar mais qualidade e sustentabilidade, né, com segurança e soberania alimentar, que é o que a gente busca, é também a diversificação nas propriedades e o aproveitamento de todos esses alimentos que são produzidos lá. Para o nosso bolo nós vamos precisar, né, um copo de leite, três ovos, uma colher de sopa rasa de sal, duas colheres de manteiga, uma colher de sopa de açúcar mascavo, três xícaras de farinha integral e também duas colheres de sopa de fermento químico e um massinho de salsa. Agora a gente vai estar pegando os três ovos, vamos colocar no liquidificador. As duas, que era uma colher de sopa de açúcar mascavo, vamos levar a bater um pouco o açúcar com o ovo. Eu prefiro bater sempre bem o açúcar e os ovos, né, aí depois, em seguida, eu coloco o leite, a manteiga, que na nossa receita ali é duas colheres de manteiga, né, a nossa manteiga... Tem que ser derretida assim? Tem que ser derretida, né, para ela poder dissolver bem no nosso bolo, tá? Aqui nós temos o sal, que é uma colher de sopa de sal. Nós podemos já estar agregando também a salsa. Sem o cabinho. É, a gente até pode deixar o cabinho, né, mas no bater, no liquidificador, às vezes pode acontecer assim de ficar algum pedacinho, né, e aí é opcional. Vamos colocar a salsa no liquidificador. Lembrando que é um maço pequeno de salsa. Então acrescentemos a salsa, o leite, o ovos, a manteiga e o sal. Agora a gente vai levar a bater novamente. Lembrando que aqui nós só temos o ovos, o leite, o açúcar mascavo, né, a manteiga e a salsa. E agora nós vamos agregar a farinha integral, que são três xícaras de farinha integral. Agora nós temos o fermento químico, né, que é duas colheres de sopa. Vamos mexer aqui na nossa massa. Bom, aqui a gente pegou uma forma redonda, untamos, né, com banha e colocamos o papel toalha, como poderia também ser o papel manteiga, né, para facilitar, para tirar o bolo da forma, tá? E aqui está a massa do nosso bolo, que vamos estar colocando agora, ele já está crescendo a nossa massa. E esse papel não gruda na massa? Não, ele facilita para a gente poder estar tirando depois o bolo da forma. Vocês podem observar que a massa fica bem cremosa e fica com um aspecto bonito, né, um colorido bonito. Agora vamos levar ao forno, já pré-aquecido, a 180 graus, por 25 minutos. assado. Agora nós vamos finalizar o nosso bolo. Para finalizar o nosso bolo salgado de salsa, nós vamos estar utilizando o requeijão. Esse é um requeijão colonial, que foi feito, que é leite, vinagre e nata, né, ele é caseiro, tá? Então vamos estar colocando o requeijão sobre o nosso bolo. Também eu posso estar usando no bolo uma maionese, né? Posso estar finalizando o meu bolo com uma maionese. Agora nós vamos estar decorando o nosso bolo de salsa com cenoura que a gente já tinha cozinhado ela, né? Cozinhamos a nossa cenoura e vamos, além de estar agregando um alimento que também é muito nutritivo, vai estar agregando sabor, né, ao nosso bolo e um colorido muito especial. Pois é, Helen, só imagino esse bolo quentinho para o café da tarde. Deve ser uma maravilha. É isso aí, as extensionistas da Emater sempre trazendo novidades e alternativas saudáveis para a nossa alimentação. Uma ótima dica. As nossas receitas e as reportagens estão no endereço youtube.com.ematerrs. E agora você também pode assistir o Rio Grande Rural através da TV Emater. Acesse tv.emater.che.br